Salve família aqui do canal Popit Sports Galera para este domingo dia 30 de abril de 2023 Selecionei 10 jogos para estar passando para vocês Também selecionei 2 bilhetes prontos e também algumas possíveis zebra Também queria pedir para vocês Deixar muito like nesse vídeo beleza Para estar me fortalecendo Faço vídeo com tanto carinho para vocês Então fortalece aí Deixando apenas o gostei não custa nada Isso é muita enrolação Vamos partir agora com os palpites deste domingo Beleza A gente começa lá pelo Brasileirão Série A Logo de cara com o grande clássico carioca né Flamengo contra Botafogo O jogo rola às 4 horas da tarde Bom galera o Botafogo está em uma boa sequência né Como vocês observam O time já vem o que? De 5 vitórias consecutivas Só que o Flamengo galera voltou a jogar bem São Paulo chegou, arrumou o time né Com Vitor Pereira o time do Flamengo estava muito desorganizado E também não estava jogando bem Agora o Flamengo está jogando bem E vai ter o apoio total da sua torcida O time do Flamengo nesse confronto Na minha opinião o Flamengo é muito acima Tecnicamente em relação ao time do Botafogo Isso com todo respeito ao Botafogo Mas na minha opinião o Flamengo vence o confronto Beleza? Então melhor opção Vitória do Flamengo Pagando ali 1.53 Outra boa opção Jogo de ambas a equipe marca Pagando ali nesse exato momento 1.95 E um possível placar exato 3x1 para o Flamengo Beleza? Pulamos agora para Cuiabá Contra Grêmio O jogo rola às 6h30 da noite Aqui no confronto galera Eu vou partir para o mercado de gols Porque são times que sempre marca gols com regularidade né Principalmente o time do Cuiabá Vocês podem ver que os últimos 5 jogos do time do Cuiabá Apenas um jogo não bateu acima de 1 gol e meio Beleza? E o Cuiabá jogando em casa é um time que sempre marca gols com frequência né O time do Cuiabá fez 5 jogos em casa Marcou gols em todos os 5 jogos Então melhor opção do confronto Jogo acima de 1 gol e meio Nesse exato momento pagando bem Pagando ali 1.40 Beleza? E a opção mais arriscada dupla chance a favor do time do Cuiabá Pagando 1.40 E o possível placar exato 2x1 para o Cuiabá Beleza? Pulamos agora para Internacional contra Goiás O jogo rola às 6h30 da noite Aqui no confronto galera Eu vejo o Internacional sendo o favorito né Porque o Internacional jogando em casa é um time muito forte 5 jogos que fez em casa o time tem 1 empate e 4 vitórias Beleza? Já o time do Goiás fora de casa vejam só Jogou 5 jogos fora empatou 2 e perdeu 3 E sem contar também que o time do Goiás é bem inferior tecnicamente né Em relação ao time do Internacional Então por conta disso Melhor opção Internacional para vencer jogando casa Pagando 0.53 Outra boa opção Jogo acima de 2 gols e meio Pagando ali 2 Pagando bem Não possível placar exato 2x1 para o Internacional Pulamos agora para a Espanha La Liga Jogo entre Valadolid contra Atlético de Madrid O jogo rola às 4h da tarde Aqui nesse confronto galera Eu vou de Atlético de Madrid para vencer fora Porque é um time que briga por vaga na Liga dos Campeões Atualmente o Atlético de Madrid é o terceiro colocado Lembrando que no confronto direto entre essas duas equipes O Atlético de Madrid tem levado a melhor 5 confrontos 4 vitórias para o Atlético de Madrid Apenas um empate Beleza? E o time do Atlético de Madrid é bem melhor tecnicamente né Com todo respeito O Valadolid Mas a melhor opção do confronto vai ser o que? Atlético de Madrid para vencer fora Pagando 0.62 Beleza? Outra boa opção Jogo acima De 12 gols e meio Pagando 0.97 O possível placar exato 3x1 Para o Atlético de Madrid Beleza? Pulamos agora para a França Liga 1 Jogo entre Olimpique de Marseille Contra Alxerre O jogo rola Às 3h45 da tarde Bom galera Aqui não tem muito o que conversar não O time do Olimpique de Marseille Está muito bem na competição Atualmente é o segundo colocado Com 67 pontos Está em uma boa sequência O Olimpique de Marseille Vem de 5 jogos que não perde Com 3 vitórias E 2 empates Já o time do Alxerre É um time que até tem surpreendido Tem jogado bem Vem de 4 jogos que Não perde Só que o Olimpique de Marseille É melhor tecnicamente E joga em casa Tem o apoio da torcida Por conta disso Não vejo melhor opção aqui A não ser Olimpique de Marseille Para vencer jogando casa Pagando 0.33 Opção mais arriscada Jogo acima de 2 gols e meio Pagando 0.67 Um possível placar exato 3 a 1 Para o Olimpique de Marseille Beleza Pulamos agora para a Bélgica Liga Júpiter Jogo entre Genk contra Clube Bruggen O jogo rola 1h30 da tarde Nesse confronto Eu vou partir para o mercado De gols galera Porque para quem não sabe É as melhores equipes Lá da Bélgica É o Genk É o time do Clube Bruggen Tem também o Royale São os 3 melhores times de lá E se vocês prestarem bem atenção Essas duas equipes Sempre marca gols com frequência A maioria dos jogos Do time do Genk Ou bate ambas Ou bate acima de 2 gols e meio A maioria dos jogos Do time do Clube Bruggen Da mesma forma Beleza Por conta disso Eu não vou nem rolar muito Melhor opção Jogo de ambas marcas Pagando 1.50 Beleza Outra boa opção Dupla chance A favor do time do Genk Pagando 1.36 Já que o time do Genk Joga em casa E tem o apoio da torcida E um possível placar exato 2x1 Para o time do Genk Beleza Pulamos agora Para a final da Copa da Holanda Jogo entre Ajax contra PSV O jogo rola 1h Da tarde Lembrando galera Que é jogo único Beleza Quem venceu o confronto É campeão Não tem jogo de volta Na minha opinião Deve ser um jogo aberto E movimentado em gols Eu sei que muita gente Vai falar Ah mas é final Deve ser um jogo duro Na minha opinião Não é galera Porque envolve As duas melhores equipes Lá do futebol holandês O Ajax e o PSV E são times Que sempre marca gols Com regularidade A maioria dos jogos Do Ajax Ou bate ambas Ou bate acima de 2 gols e meio A maioria dos jogos do PSV Da mesma forma Então por conta disso Melhor opção do confronto Jogo de ambas marcas Paga no ponto 44 Opção mais arriscada Vai ser dupla chance A favor do time do Ajax Pagando ponto 40 Beleza Quem quiser ir na dupla chance A favor do PSV É uma boa opção também galera Já que a localização É neutra Nem o Ajax Joga em casa E nem o PSV Beleza E um possível placar exato Ou 3x1 Pro Ajax Ou 3x1 Pro PSV Vocês que vão escolherem O placar exato Beleza Pulamos agora para o Portugal Primeira divisão Jogo entre Porto Contra Boa Vista O jogo rola às 2 horas Da tarde Bom galera Temos um Porto Favorito né Um time que é bem melhor Tecnicamente Já soma 5 vitórias consecutivas Tá numa grande sequência O time do Boa Vista Até tem jogado bem Vem de 3 jogos Que não perde Só que é muito fraco Tecnicamente E joga fora de casa né E o Porto tem por obrigação De vencer esse confronto Até porque É um time que tá brigando por vaga Na Liga dos Campeões Ainda sonha com o título O time do Porto Se vencer o confronto E eu vejo o Porto vencendo De forma tranquila né O ideal seria a vitória dele Mas tá pagando baixo Tá pagando ponto 14 Beleza Então a gente vai dar uma forçada Melhor opção jogo acima De 12 gols e meio Pagando ponto 44 Opção mais arriscada Porto pra vencer no primeiro tempo Pagando ponto 53 E um possível placar exato 3x0 Pro time do Porto Beleza Pulamos agora para Sporting Contra Famalicão O jogo rola às 4h30 da tarde Bom temos o Sporting favorito né O time do Sporting joga em casa Tem o apoio da torcida Tá certo que tem dado alguns tropeços Mas ele jogando em casa É um time forte 5 jogos que fez em casa São 3 empates 2 vitórias O Famalicão jogando fora de casa Não joga tão ruim Mas comparando os elencos né O Sporting sobra E jogando em casa é um bom time Esse time do Sporting Na classificação Ele briga por vaga Na Liga dos Campeões O Sporting é o quarto colocado Beleza A melhor opção do confronto Sporting Pegue jogo acima de 12 gols e meio Para pegar uma cotação um pouco melhor Paga no ponto 67 E um possível placar exato 3x1 para o Sporting Beleza Para finalizar agora Lá na Turquia Superliga O jogo entre Besiktas contra Galatasaray O jogo rola uma hora da tarde Aqui nesse confronto galera Eu não vejo uma melhor opção A não ser o mercado de gols Porque são times galera Que estão vivendo bons momentos né O time do Besiktas Vem de 5 jogos que não perde O Galatasaray Já soma ali 3 jogos que não perde Na classificação O Galatasaray é o líder Com 70 pontos E o Besiktas galera Tá tentando ali encostar O Besiktas é o terceiro colocado Com 62 pontos São equipes que sempre marca gols Com regularidade E eu não vou nem enrolar muito Melhor opção Jogo de ambas marcas Paga no ponto 53 Outra boa opção Dupla chance A favor do time do Besiktas Paga no ponto 50 né Já que o Besiktas galera Vai ter o apoio total De sua torcida Beleza O Besiktas jogando em casa Vejam só Fez 5 jogos É Esse aqui Que tá contando Como atribuído Galera Foi vitória pro W Aí não conta Beleza Mas o time vem de 5 jogos Que não perde Joga dentro em casa Então por conta disso A opção mais arriscada Dupla chance Pro Besiktas E um possível placar exato 3x2 Pro Besiktas Beleza E é isso galera Os palpites foram esses E vamos agora Para as possíveis zebras Beleza Vamos agora Com as possíveis zebras Galera Que eu selecionei Pra vocês A primeira Lá pela Inglaterra A Premier League O time do Aston Villa Para surpreender o time Do Manchester United Pagando 4.60 Galera Uma ótima zebra Porque na classificação O time do Aston Villa Ainda sonhou com uma possível vaga Na Liga dos Campeões Beleza Atualmente ele é o sexto colocado E a sequência galera Do Aston Villa é muito boa O time vem o que? De 4 vitórias Um empate né Tem jogado bem E por que não Ele não surpreender fora Pagando 4.60 Beleza Próxima zebra Lá pela Itália Série A O time do Empoli Para surpreender o time do Suassuolo Pagando 4.50 Uma ótima zebra galera Já que são times que não passam confiança Estão oscilando bastante Como vocês podem Estar observando aí E por que não O time do Empoli Não surpreender Pagando 4.50 Beleza Próxima zebra Lá pelo Brasileirão Série B Jogo entre Novo Horizontino Contra Sport O time do Sport Para surpreender o time do Novo Horizontino Pagando 4.40 Uma ótima zebra galera Já que o time do Sport Ele De 5 jogos Só perdeu apenas um Como vocês observam Tem jogado bem E o Sport galera É um dos candidatos A brigar pelo título Desse Brasileirão Série B E como ele é zebra Aqui no confronto Ele tem condições De surpreender Pagando 4.40 Beleza Próxima zebra Lá pelo Peruligão Abertura O time do Cajamarca Para surpreender O Deportivo Municipal Pagando 4.20 Uma ótima zebra Já que o time do Cajamarca Não tem jogado tão mal O único problema É que ele empata muito Só que o time do Deportivo Municipal Já vem ali De dois jogos seguidos Que não sabe O que é vencer E por que não O time do Cajamarca Não conseguir surpreender Pagando 4.20 Beleza Última zebra Lá pela Argentina Liga profissional O time do Rosário Central Para surpreender O Talheres Pagando 4.33 Galera Uma ótima zebra Já que o time do Rosário Central Está em uma boa sequência O time vem de 5 jogos Que não perde E como ele é zebra Aqui no confronto Ele pode se surpreender Pagando 4.33 Beleza E um aviso muito importante Família Não vão investir alto Nessas zebra Porque o índice de acerto Vocês sabem Que é muito baixo Beleza E é isso galera As zebras foram essas E vamos agora Para os bilhetes prontos Beleza Primeiro bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima dupla Que tem aí O Flamengo Para vencer casa Pagando 1.53 E o Internacional Para vencer casa Pagando 1.53 Beleza Uma ótima dupla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E é isso galera O primeiro bilhete pronto Foi esse E vamos agora Para o segundo E último bilhete pronto Beleza Segundo e último bilhete pronto Galera Que eu selecionei Para vocês Foi essa ótima tripla Que tem aí O Olimpique de Marseille Para vencer casa Pagando 1.33 No jogo do Porto Contra o Boa Vista Partida acima De 12 gols e meio Pagando 1.44 E o Sporting Para vencer casa Pagando 1.30 Beleza Uma ótima tripla Para você fazer O seu investimento Com o seu valor desejado Neste domingo Beleza E um aviso Muito importante Família Se caso vocês Não estiverem confiantes Em nenhum desses palpites Que eu estou passando aqui É muito simples É só vocês Não investirem Beleza E é isso galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês Tenham gostado Você que está assistindo O vídeo agora E não é inscrito Se inscreva no canal Beleza Ativa aí também O sininho das notificações E se você gostou do vídeo Deixa o like Para fortalecer o canal Beleza E é isso Eu vou ficando por aqui Fiquem todos com Deus Até a próxima Se Deus quiser E fui Fiquem todos com Deus